Eleições, agora aqui no Primeiro Impacto, veja a primeira pesquisa de intenção de votos contratada pelo SBT Interior para prefeito de Mirassol. O Instituto Sinfor, consultoria e pesquisa, ouviu 500 eleitores no dia 22 de setembro. A margem de erro desta pesquisa é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. Doutor Edson, do PSD, lidera a intenção de votos nesta primeira pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta os nomes dos candidatos. Doutor Edson, do PSD, aparece com 28,2. Júnior Risse, do PDT, tem 12,8. Capitão Cune, do PL, 8,6. Caco Navarrete, do União Brasil, aparece com 8,4. Donega Neto, do Republicanos, 3 pontos. Odélcio Fernandes, do Avante, 1,6. Adriano Nascimento, do PSOL. E Eliezer Milani, do PRTB, estão com menos de 1% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 2,8. E os indecisos, 34%. Já na pesquisa estimulada, quando o entrevistador apresenta os nomes dos candidatos, Doutor Edson, do PSD, também aparece na frente. Doutor Edson, do PSD, tem 32,6. Júnior Risse, do PDT, 15,6. Caco Navarrete, do União Brasil, 10,8. Capitão Cune, do PL, 10,2. Donega Neto, Republicanos, tem 3,8. Odélcio Fernandes, do Avante, aparece com 2,8. Adriano Nascimento, do PSOL. E Eliezer Milani, do PRTB, estão com menos de 1% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 4,6. E os indecisos, 19. Essa pesquisa está registrada no TSE com o número SP-027-09-2024.